Olá pessoal, aqui o Pastor Augustus com mais um Motovlog. E hoje eu queria falar a respeito dos cruzamentos que nós temos em todas as rodovias, nas cidades, por onde a gente passa. Você sabia que o maior número de acidentes acontece exatamente nessas confluências, nesses cruzamentos, nessas encruzilhadas? E as razões são muitas, né? Primeiro porque, num cruzamento, veículos ou carros de várias direções confluem para o mesmo lugar. E aí precisa, às vezes, tomar decisão, se com relação ao carro que está vindo na direção oposta ou de lado, se nós vamos em frente, se freamos, ou às vezes se vamos à direita ou se vamos à esquerda. E uma decisão mal tomada acaba causando um acidente, e alguns deles acidentes feios mesmos, né? Outra razão por que as encruzilhadas e cruzamentos são ponto de muitos acidentes, é que o pessoal vem com pressa. Em vez de parar, olhar de um lado para o outro e ver realmente quais são as possibilidades para poder fazer a passagem com segurança, a pessoa simplesmente arrisca. E na pressa acaba provocando um acidente ou coisa semelhante. Eu queria falar tudo isso para dizer que, na vida cristã, o princípio é o mesmo. Com frequência, nós nos encontramos em encruzilhadas, nos encontramos em cruzamentos da vida, onde nós precisamos tomar uma decisão, se vamos em frente, se paramos, se vamos à direita ou à esquerda. Alguns princípios podem nos ajudar a tomar decisões. Primeiro, qual a direção, qual a decisão que traz maior glória a Deus? Segundo, se uma decisão incluir ou requerer uma atitude pecaminosa, essa não é certamente a vontade de Deus. Em terceiro lugar, qual é a decisão que abre portas, que resolve o problema? Nós devemos levar essas considerações também em conta, e não somente a questão espiritual. E por último, mas não quer dizer que é o menos importante, oração. Pedir que Deus nos guie, que Ele nos oriente. A Bíblia está cheia de promessas de que Deus haverá de nos guiar e nos conduzir, se nós pedirmos a Ele sabedoria. Eu gosto daquele salmo. O homem que confia no Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Que assim seja com você também. Gente, vou terminando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e mais esse Motovlog. E nós nos vemos por aí, nas estradas da vida e no caminho para o céu. Abraço! E aí Obrigado.